Música Vamos lá galera, mais um vídeo de missão secundária aqui em Nioh E a gente tá aqui no Cerco de Osaka Verão, na DLC Fim do Banho de Sangue Pra detonar a missão O Mestre Ninja nível 715 Aqui a gente vai desbloquear o troféu Mestre do Mestre Você também não precisa fazer essa missão no caminho do demônio, tá? Eu já tô prevendo que ela vai ser extremamente encardida como foi a última que a gente gravou Então se você quiser fazer ela no caminho dos fortes, ela vai ter um nível um pouco mais baixo Mas eu tô curtindo aqui o desafio Então vamos tentar encarar aqui e ver se a gente detona ela e o troféu pipoca, bora Bom, é aquilo galera Vai ser hordas e hordas de inimigos ou um boss Eu ainda não joguei nenhuma vez Mas vamos lá, vamos conferir aqui o status do personagem Corpo 95, essência 160, energia 45, força 150, habilidade 45, destreza magia 50, espírito 70 Eu sou nível 623, a missão é 715, então o bicho vai pegar Guardiões espirituais Karajishi, que tá me dando aqui, ó, dano de relâmpago mais 12, Ki mais 20 E troquei aqui pro Izuna, tá? Que tá com redução de Ki em ataque de combate com corpo a corpo Coloquei aqui por causa do Odashi, pra eu poder dar mais golpe Clã continua um taqueda, dano de fogo 21 Ataque corpo a corpo crítico mais 10 Aqui, ó, o personagem também não mudou muita coisa É o Kigetsu Armadura com redução de peso em todas as peças Os bônus aqui que dá pra destacar É... Ataque aqui, ó, corpo a corpo crítico mais 25 Redução de danos adversos, de efeitos adversos E por aí vai A nossa Odashi aqui, ó Ela tá com dano de relâmpago mais 50% Dano de agarramento mais 23 Relâmpago mais 20 Aí a gente tem alguns outros bonuzinhos aqui, ó Da espada do dragão Redução de dano aqui dos... Das armas de fogo E temos aqui nossos amuletos com redução de bônus, tá galera? O que eu mexi pra essa luta, já esperando que o negócio vai ser punk Foram os atalhos Então... Aqui, ó Coloquei disparo explosivo em vez daquele talismã do guardião Coloquei mais talismã de regeneração Coloquei caiaco dama E... Coloquei também muitos mais buffs aqui, ó Aço vezes 4 Troca rápida vezes 3 Então eu dei uma repaginada aqui nos meus atalhos Pra eu ter muito mais recurso, tá? Porque se a missão for longa que nem a outra Eu vi que o negócio fica feio Caraca, galera Quinta tentativa já Não tô chegando nem perto de matar o cara Ele esquiva do talismã da preguiça E ele me dá um hit e ele me mata Eu acho que eu vou ter que começar essa luta com o guardião espiritual E eu não! E думa em forma de machucar E aí Eu acho que é Eu sou PSIC Então eu acho que é coisa que se ab bacon Eu acho que se ab jumbo Eu acho que é uma Uma evertura Ainda não! Eu acho que é só comparação Eu acho que é mas eu fiz pegar em mim é hit kill E aí E aí E aí E aí E aí e já era e é galera não é difícil o problema é que é uma luta bem chata tá ele não vai aceitar talismã de preguiça Vai ser bem difícil você acertar nele E assim, você vai ter que fazer isso que eu fiz Chegar totalmente bufado Ir pra cima dele Fogo de chão Dá sorte, tá? De ele cair no fogo de chão Pode ser o paralisante Eu acho muito difícil paralisar ele, tá? E aí você dá um crítico que nem eu dei Na sequência eu dei uma habilidade Estourei o Espírito Guardião Fui pra cima dele Estourei o Ki dele Dei mais um crítico E aí saí correndo Se não é essa pedra aqui Não tem como lutar com esse cara não O negócio é impossível E não é uma luta que, assim, você vai Assim, se a luta durar Você vai morrer Então, cara, o vídeo é isso aqui É uma bosta Eu podia ter até deixado gravado aqui Às vezes que eu morri Pra vocês verem como eu morri, né? Mas eu acabei não gravando toda vez que eu morri Foram cinco vezes Outra coisa que eu aconselho Morreu Vamos supor Morreu aqui Não começa a luta E vem buscar o Espírito Guardião E vai lutar com ele Ele não vai dar certo, galera O que você faz? Morreu? Corre Pega o seu Espírito Guardião Volta E morre aqui Aí você já Já vai reviver Com o Espírito Guardião próximo Pra na próxima tentativa Você já estourar algumas pedras de Anrita E conseguir Iniciar a luta Bem, tá? Porque às vezes que eu tentei Jogar uma preguiça nele Pegar o Espírito E continuar a luta Só deu ruim Infelizmente é isso Agora a gente vai ver o Troféu Pipocar E aqui, ó Pra você que tem Build de Hayabusa Hayabusa É aonde pode dropar Com o Zarigama dele Pode dropar todo o set dele, tá? Então Você pode fazer essa missão aqui Em caminhos mais baixos Não precisa ser no do demônio Pra conseguir o set Mas aí também você vai pegar Equipamento mais fraco Você vai ter que fazer Muita fusão espiritual Pra subir, tá? Então é isso aí, galera Vamos ver se o Troféu Pipoca E ver o que a gente tem de recompensa E é isso aí O Troféu Mestre Do Mestre Pipocô Ganhamos aqui Uma Espada do Dragão Ganhamos aqui Ladrão Do Que é um peitoral Caixa Shinobi E uma Kusarigama de Chunin Droga Nem a Kusarigama Hayabusa Dropou aqui Então é isso aí, galera Vou encerrando esse vídeo por aqui Fui! leave for longer of me vídeo E vale a pena Deixa eu me balanков lá